A gente está vivendo um novo tipo de ameaça. A democracia, a ordem social, os valores republicanos do nosso país. Do nosso país só não, do mundo inteiro, na verdade. Uma nova ameaça ocasionada pelas redes sociais. As redes sociais têm tantas coisas maravilhosas, mas trazem também novos riscos. Um deles é esse. Um deles é a criação de verdadeiros ecossistemas, megabolhas, de fake news, polarizantes, que enganam as pessoas e vão levando elas para buracos cada vez mais profundos e que podem ter impactos na vida pública. Mas pera, você pode limitar a liberdade de expressão de alguém? A gente não valoriza a liberdade de expressão? Com certeza, a liberdade de expressão para discutir ideias, expressar suas crenças, ela é fundamental numa república. Ela é um dos valores distintivos do Ocidente, inclusive. Mas ela, assim como todo direito, como todo valor, tem limites. Em nenhum país do mundo você tem a liberdade de expressão de ir num avião lotado e começar a gritar bomba, bomba, tem uma bomba. Você vai ser preso se você fizer isso, se não tiver a bomba, claro. Você vai ser preso, você vai ser punido por isso. Você está colocando todo mundo em risco. As pessoas em pânico no avião podem fazer o avião cair. A nossa liberdade de expressão nunca foi absoluta e nem deve ser. Assim como nenhum outro direito é absoluto. Se um certo uso da expressão, do nosso poder, da nossa capacidade de expressão gera riscos, danos sociais, tem um bom argumento aí para que ele seja limitado. Pelo menos no seu poder de causar esse dano. É o caso de fake news numa pandemia que pode tirar vidas. É o caso de distorções e fake news sobre o sistema eleitoral que pode minar a confiança da sociedade na democracia, levar a sabe-se lá que tipo de protestos também. A gente viu nos Estados Unidos a loucura a que um público fanatizado, polarizado, pode chegar na invasão do Capitólio. Pessoas morreram por causa daquilo. E a mesma coisa sendo feita aqui no Brasil. Não. Esse tipo de discurso gera danos à democracia.